O recado agora vai para você, papai e mamãe, ficar atento, né? Semana passada nós falamos sobre o calendário da Secretaria da Educação e a partir de hoje começou uma nova fase. Pode jogar na tela as matrículas antecipadas. Primeiro ano do ensino fundamental, crianças completam seis anos até 31 de março de 2023. As inscrições vão até o dia 21 de setembro. De segundo ao quinto ano também, rematrículas até o dia 21 de outubro. Você acompanha, claro, que esse planejamento é muito importante. Para a escola, fase 1 e 2, matrículas encerradas na sexta-feira. Mais de 3 mil registradas, mas agora tem uma nova chance. Na semana que vem, direto nas escolas municipais. Lembrando que fase 1 e 2 das crianças de 4 e 5 anos. Documentos necessários. Certidão de nascimento, CPF do aluno, CPF RG do responsável, comprovante de endereço, carteira de vacinação da criança. 7 horas e 19 minutos. E o horário, hein? Samuel, quero saber o horário de atendimento. Das 8 da manhã às 5 horas da tarde na sede das escolas municipais. Recado, dado, importante para você que nos acompanha aqui no JAI 23, ficando atento aí ao calendário da Secretaria Municipal de Educação. É importante fazer as matrículas de maneira antecipada, para que também as equipes tenham todo o planejamento, já visando o ano que vem. Obrigado. Obrigado.